Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atualização dos mini-blocos do Dio. Sim, e hoje estamos chegando na versão Alpha 0.2.5, que vai adicionar 55 novos mini-blocos no jogo e também novas formas de vocês consegui-las. E essas formas são muito legais, eu vou te mostrar todas hoje aqui. E essa versão Alpha é a versão de testes ainda, nós temos muita coisa para lançar, vocês vão gostar bastante. Inclusive, vocês estão vendo aquelas cabeças ali? Pois é, nós vamos ter easter eggs. Ah, e como vocês estão vendo aí, essa atualização será a atualização do Nether, sim, que nós recebemos vários blocos da 1.16. E por último, nós não podemos deixar de falar que essa versão aqui também vai adicionar blocos no Ent. E isso é muito legal, não vejo a hora de falar para vocês. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar, de uma vez por todas, a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dou de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora o link aqui na descrição. Antes de mostrar as novidades para vocês, eu tenho dois a vidro. Se você não sabe como instalar addon no seu mundo, tem um vídeo aqui no canal que eu recomendo bastante que vocês vejam. E a outra é que para esse addon funcionar 100%, você tem que vir aqui em experimentos e ligar o recurso de criador de férias, o criação de biomas personalizados e os recursos adicionais para bots. Na verdade, o de biomas nem precisa não, mas é bom já deixar aplicado aí, que se você precisar de adicionar outro addon, já está aplicado. Então, chega de mais delongas e vamos lá, vamos ver todas as novidades, cara. E tem muita coisa, muita coisa mesmo. E a primeira novidade que eu vou apresentar para vocês é o log de modificações. Sim, todas as modificações, inclusive os crafts dos miniblocos, tudo vai estar lá no nosso site. E o link completo está aqui na descrição do vídeo, o primeiro link aqui, acessa lá, que vai estar tudo escrito e demonstrado para vocês também com imagem. A gente trabalhou nisso com muito carinho, com muito amor e eu espero que você goste. Então, já deixa o like aqui e spawnou aqui, olha que bonitinho, um gatinho. Então, deixa o like e homenage esse gatinho aqui e se inscreve no canal também, porque eu sei que inscrito já deixou o like desde o começo do vídeo. E lembrando, para você ter um Jonathan Mew, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. Bora lá! Bom, vamos começar aqui pelos 55 novos blocos que foram adicionados aqui nessa versão. A gente tem todos os tipos de madeira do Nether, a gente tem também bloco de âncora, as novas iluminações do Nether e também a pedra negra, bem como ali o Netherite. Esse bloco maravilhoso. Enfim, galera, adicionamos todos os blocos aqui e agora a gente vai ver, cara. Olha só esse aqui, cara. Isso aqui ficou muito, muito, muito bonito mesmo. Inclusive, alguns blocos têm rotação, tá? O que é bem legal também. Então, vamos começar falando aqui dos blocos com iluminação própria. E, por incrível que pareça, não. As cabeças aqui, elas não têm iluminação própria, mas estão aqui destacadas. Essa cabeça é a do Kered, que é o criador desse Edom aqui que a gente está vendo. Aqui tem a Selisa, que é a nossa rainha, a abelha rainha. E o KB, que é o editor Masterchef aí desse canal e também um cara que me ajuda muito a fazer os vídeos, beleza? Bom, aqui nós temos, então, a mini abóbora que, ó, ela roda. Então, você pode colocar aqui em todas as direções. Ela só ainda não fica na diagonal, mas a gente já está trabalhando nisso. E todos esses outros blocos aqui, você consegue rotacionar, tá? Então, até o mini baú também, que é um bloco decorativo bem legal, que agora vai ser craftável, tá? E a gente tem também a mini bancada de trabalho, que, inclusive, a mini bancada de trabalho tem uma interface nova, onde você vai poder pegar os mini blocos. Então, tá bem bacana mesmo, e eu vou mostrar alguns crafts pra vocês. Lembrando que todos os crafts completos, você acessa em www.duquase.com. Primeiro link aqui na descrição, beleza? Maravilha! E é lógico, a gente não pode deixar de falar aqui dos blocos luminosos, né? Vamos colocar aqui noite rapidinho, vamos colocar até midnight aqui, beleza? E olha só aqui, ó, esses blocos emitem luz. Então, você pode utilizá-los, inclusive, você vai conseguir craftar todos eles agora no Survival 100%, tá? Você vai conseguir utilizar pra poder iluminar aí a sua vila, a sua casa. Olha só isso aqui, bem interessante. E, inclusive, cara, tem uma novidade nessa versão aqui, que é o seguinte. Agora, o nosso querido pistão não consegue empurrar aqui, ó, a mini rocha matriz. Que, inclusive, ó, como vocês estão vendo, essa versão já tá 100% em português também, maravilhosamente. E olha só, consegue empurrar a obsidiana. Isso é muito importante, tá? Alguns blocos você não vai conseguir quebrar utilizando o pistão. Inclusive, uma funcionalidade bem interessante aqui para os nossos blocos é que eles são bem bonitos e que você pode utilizar pra decorar a sua sala de baús e a sua vila fora. Por exemplo, esse bloco de pedra aqui mesmo, ó. Ele é um bloco bem legal pra você colocar debaixo de árvores, esse tipo de coisa assim. Fingir que é uma pedra no seu mundo mesmo. Enfim, usa a sua criatividade pra poder decorar utilizando essas belezinhas que você está vendo aqui. Ah, e uma coisa importante é, se você quer ver uma prova andar nesse mundo aqui que eu tô apresentando pra vocês agora, uma prova desse addon também dos mini blocos, entra lá no nosso site e baixa o mapa. Tem esse mapa aqui pra download, pra vocês fazerem o teste. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Maravilha! Agora que eu já apresentei pra vocês os blocos luminosos e todos os blocos novos que estão aqui atrás de mim, tá na hora da gente apertar os cintos, porque a gente vai começar uma viagem, porque tem muita novidade aqui nesse addon que eu tô doido pra mostrar. Então, bora lá! Vamos começar falando sobre a obtenção dos novos blocos. E, como você sabe, a cabeça da Selisa foi adicionada nessa versão, e pra você consegui-la, cara, é ter um craft muito engraçado. Ou melhor, não é um craft. Você vai precisar matar o mob e tem uma chance bem pequena de dropar a cabeça dela. E é o seguinte, cara, olha só. Bom, agora você vai conseguir obter a cabeça da Selisa toda vez que você matar uma bruxa. Afinal, não poderia ser diferente, né? Sacanagem isso aí. Mas é o seguinte, ó, conseguimos mais uma cabeça aqui agora. Temos duas cabeças da Selisa e tô usando uma espada com loot em três aqui. Então, olha só esse item que você vai poder decorar o seu mundo agora e que você vai conseguir depois de matar as nossas amigas bruxas. Ou melhor, não tão amigas assim, né? E a próxima novidade, a gente vai pra outra dimensão, que é o Nether. E vamos começar falando das Bastions. Sim, as maravilhosas Bastions. Agora você vai conseguir encontrar mais itens, itens diferenciados aqui nas Bastions. Você poderá encontrar aqui um mini detrito ancestral. Olha só que coisa mais bonitinha isso aqui, cara. E também você vai conseguir encontrar mini pedras negras douradas, tá? Olha só aqui. E você vai conseguir diferenciar os itens aqui. Ou melhor, diferenciar os itens pelo tamanho deles, ó. O bloco vai ser sempre praticamente aqui o slot inteiro. E, no caso, o mini bloco vai ser um pouco menor. O próximo lugar que você vai conseguir encontrar mini bloco será a Fortaleza do Nether. Sim, ela mesmo maravilhosamente. E nela você vai poder encontrar aqui o mini bloco de fungo do Nether, as mini pedras luminosas e também o mini bloco de magma. Olha só que legal aqui. Então, três novos blocos do Nether sendo adicionados. E agora você vai conseguir através das Fortalezas do Nether. Além disso, continuando aqui no Nether, a gente vai conseguir, barganhando com os nossos queridos amiguinhos piglins aqui, seis novos blocos. Vamos jogar uma barra de ouro aqui. Vamos ver se a gente está com a sorte. Existe uma chance, hein? Existe uma chance. Vamos lá. Não conseguimos, conseguimos o tijolo do Nether. Mas, a partir dessa atualização, você vai conseguir aqui, ó, todos esses blocos novos que estão aqui na minha mão. O mini basalto, a mini pedra negra, o mini nicelio distorcido, mini caule distorcido, o mini nicelio carmezim, e, por último, o mini caule carmezim. Então, aqui você vai conseguir todos esses blocos, só trocando com o nosso querido amigo piglin. Então, vai fazer uma farm de piglin, porque você vai precisar muito delas, caso você queira esses itens. E, voltando para o mundo normal, vamos para as pirâmides do deserto. Sim, temos uma coisinha muito especial para lá. Inclusive, olha só essa pirâmide aqui, que loucura. Soterrada. E, vamos descer aqui, maravilhosamente. E, agora, a gente vai conseguir encontrar o mini bloco de ossos, que é um bloco bem bonito aí, para poder auxiliar na sua decoração. O próximo passo será Dungeons. Sim, você vai conseguir encontrar blocos agora, dentro dos baús aqui, das Dungeons. Dungeons? Você vai conseguir encontrar aqui, o mini criador de monstros, que, inclusive, é um bloco bem legal. Quem sabe, a gente não pode adicionar uma função para ele depois. Comenta aqui embaixo, se você quer uma função para o mini criador de monstros, e qual seria essa função. Será que spawnar bebês de esqueletos ou de outros mobs? Será? Talvez? Bora continuar. A próxima parada será nas ruínas de portais. E, olha só, os novos blocos aqui. Na verdade, a mini obsidiana gritante, apenas. Olha só, que maravilha. E, agora, que vocês viram aí, todos os blocos que podem ser gerados aqui no mundo normal e no Nether, está na hora de a gente ir ao fim. Ah, maravilha. Sim, nós vamos ter. Estou brincando. Não é isso, lógico que não. Cadê o botão aqui? Maravilha. Chegamos em uma cidade do fim aqui, e olha só a cabeça de quem encontraremos aqui, na cidade do fim. Do criador desse Adam maravilhoso, Kennedy, meu querido. Muito obrigado por contribuir para essa comunidade maravilhosa. E, olha só, a cabecinha do Kennedy aqui. Assim, não é a melhor coisa para ter no seu mundo, não. Mas é uma coisa legal, vai. Brincadeira, Kennedy. Além disso, você conseguirá vários mini blocos trocando com os aldeões. Inclusive, alguns aldeões, você tem a chance de não conseguir encontrar a troca e você vai ter que ficar tentando até conseguir. Vamos começar aqui pelo pedreiro, que com ele você pode trocar o mini bloco de quartzo, o mini bloco de tijolos do Nether, a mini areia, o mini diorito, o granito e também andesito, o cascalho e, por último, a mini areia vermelha. Beleza? Então, aqui, ó. Vão ser sempre uma das últimas trocas aqui. No caso, ele só tem o diorito. O próximo é o armoreiro, que com ele você vai conseguir o minério de quarto do Nether e o mini minério de ouro do Nether. E aqui, ó. Da mesma forma, sempre aqui no nível mestre. Beleza? O último nível, tá? Bom, continuando aqui o clérigo. Com o clérigo, ó, esse clérigo aqui, a gente vai conseguir a mini soul sand e também a mini terra do fim. E aqui desse lado, ó, o pastor, você vai conseguir várias cores de lã. Aqui, no caso, você vai conseguir todas as cores de lã. Aqui, ó, maravilhosamente, o mini bloco de lã, que, na minha opinião, é um dos blocos mais bonitinhos que tem. E por último, mas não menos importante, nós temos o queridíssimo fazendeiro, que ele vai trocar aqui todos esses mini blocos. A terra, o bloco de grama, a abóbora e, é claro, o cogubrilho. Então, essas são todas as trocas. Olha só que legal. A gente quis adicionar esses, assim, formas diferentes de conseguir esses mini blocos sem ser simplesmente pegando o bloco e colocando aqui na bancada de trabalho, né? A gente quis deixar isso mais dinâmico e mais divertido, igual o Minecraft é. Então, eu acho que um desafio bem interessante que você poderia fazer é baixar esse addon aqui e ver se você vai conseguir todos os mini blocos disponíveis do Survival. Eu te desafio a fazer isso e quem fizer, me manda a foto nas redes sociais que estão aqui embaixo, beleza? E por falar em formas diferentes de obter mini blocos, vamos falar aqui da mini bancada de trabalho que você pode fazê-la utilizando aqui uma bancada normal e a pá de ferro. Maravilhosamente, nós temos ela. E com ela, você vai conseguir acessar aqui uma área nova de craft onde você pode fazer vários e vários crafts aqui dentro, tá? Vocês estão vendo aí imagens do site agora, tem todos os crafts lá. Eu vou mostrar alguns crafts que eu acho legal aqui, né? que eu acho legais, na verdade, aqui. Então, ó, acessa o site agora pra você ver todos os crafts que tem muita coisa interessante. Um dos crafts que eu mais gosto é esse aqui, que é justamente da cabeça do KB, cara. Olha só aqui, esse é o craft da cabeça dele. É um dos que eu mais gosto porque eu acho que combina muito com ele. Fala sério, cara, quem conhece o KB sabe. O outro craft legal também é do mini baú, que você pode fazer ou utilizando mini tábuas de carmesim ou utilizando mini tábuas também distorcidas, tá? E outra coisa legal é que você pode fazer aqui as mini tábuas da mesma forma que você faz tábuas, né? Colocando o caule distorcido ou o outro caule, o carmesim, aqui dentro da mini bancada de trabalho. Então, esses são alguns exemplos aqui de crafts. Ao todo, foram adicionados 27 novos crafts de itens. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ah, e quem é mais atencioso ou atenciosa deve ter percebido que tá faltando um mini bloco aqui. Sim, o Kennedy fez uma surpresa pra mim, não deixou eu ver, falou que eu só poderia ver quando eu estivesse gravando esse vídeo, que é a minha cabeça, que tem um craft bem legal que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas antes disso, é muito importante ressaltar que você pode utilizar aqui, ó, o bloco de tijolos do Nether, a pedra negra polida, Netherrack normal e o bloco de quartzo agora aqui no cortador de pedra. Todos eles você vai conseguir fazer, ó, nesse caso aqui, o mini tijolo do Nether, talhado. No caso aqui da pedra negra, você vai conseguir fazer mais dois mini blocos, né? Esses dois aqui, como vocês podem ver. A Netherrack vai virar a mini Netherrack e o bloco de quartzo, nós temos mais três variações. Além disso, você pode aquecer todos esses itens aqui na fornalha normal. Quem sabe daqui a pouco a gente não vai ter uma mini fornalha também, hein? Seria uma coisa legal de adicionar. Mas nela você vai conseguir colocar aqui os tijolos de pedra, o pedregulho, os tijolos de pedra negra polida, os tijolos do Nether, o minério de ouro do Nether, a mini Netherrack e também o mini bloco de quartzo. Inclusive, o minério de ouro aqui é o mais legal, porque quando você esquenta ele, você vai conseguir os mini blocos de ouro, que também são bem bonitos pra você decorar a sua casa. Um easter egg interessante que a gente adicionou é que agora todos os pedreiros vão se chamar Pedreiro Cláudio. Fala sério, cara. É um ótimo nome pra ele. Nós também tivemos algumas correções de buio, como, por exemplo, o mini bloco aqui de grama nevada. Agora tá 100% certinho. A textura dele tava bugada. A caixa de colisão do mini bloco de caminho de terra foi corrigido. No caso, esse bloco aqui de cima, né? Que ele é um pouco menor do que os outros. Olha só essa variação bonita, cheirosa aqui que o Kennedy colocou, imitando os blocos normais. Os nomes com acentos dos mini blocos foram completamente corrigidos e tá funcionando aqui 100%. Não tá bugado mais, tipo lã, cabeça, esse tipo de coisa. Agora tá tudo corrigido. E alguns outros nomes de mini blocos também foram adicionados aqui nessa correção. E um problema que a gente sabe deles é que quando você quebrar todos esses blocos utilizando a picareta ou qualquer outra ferramenta vai aparecer um barulho de pedra. Isso vai ser corrigido em uma das próximas atualizações. E agora chegou a grande hora de a gente ver a cabeça do Dio que é o easter egg aqui dessa atualização. A Alpha 0.2.5 foi uma enorme atualização e ela tem uma cereja do bolo que é o craft da minha cabeça. Bora lá ver ao vivo como vai ser a minha cabeça. Eu tô curioso pra ver com vocês então comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai aparecer quando eu fizer o craft da minha cabeça. E como você sabe eu já fiz farm de rocha matriz aqui no canal então a minha cabeça leva rocha matriz cabeça da Celisa cabeça do KB e cabeça do Kennedy. Então você tem que conseguir todas as três cabeças vir em uma mini bancada de trabalho e o craft é esse aqui. Então vamos começar pela Celisa depois do KB e quando eu colocar o campus aqui eu vou até colocar aqui ó quando eu colocar o campus aqui a gente vai ver qual vai ser o craft. Que isso cara? Que isso cara? não, pera aí a minha cabeça olha só isso aqui cara a minha cabeça era de bula não, sacanagem cara não, sacanagem a cabeça do Dio tá escrito aí não cara nossa velho sacanagem ó, mas isso aqui bem que podia cair quando você matasse a bula hein aí Kennedy adiciona cabeças aqui em vez de mini blocos vira mini itens aí a gente adiciona cabeça e blocos o que você acha? hein? mas então galera brincadeiras à parte essa foi a grande atualização a Alpha 0.2.5 lembrando que nós estamos na versão Alpha de teste do jogo nem todos os blocos você vai conseguir 100% aqui no Survival mas nós vamos tentar o máximo possível lançar uma atualização por mês então joga os mini blocos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante caso você queira falar sobre isso dar dicas sugestões esse tipo de coisa você pode comentar aqui embaixo ou entrar no nosso Discord lá a gente tem um canal que você pode comentar sobre isso reportar bugs dar ideias e até quem sabe participar do desenvolvimento com a gente chega aí então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui dessa atualização comenta aqui embaixo o que vocês acharam o que vocês gostariam de ver se vocês gostaram de ter uma atualização com temas também o que eu acho bem legal e bem interessante um grande abraço lembrando que pra você ter um direto a mil é só com o vídeo do Dio todo dia às nove da manhã e a partir de junho a gente vai ter vídeo duas vezes por dia um vídeo às nove e outro às dezoito horas então se inscreve aqui no canal pra se divertir com a gente com novidades curiosidades experimentos édons tudo pra Minecraft só aqui no canal do Dio chega mais e vamos lá um beijo um forte abraço e tchau para o vídeo eu vou falar eu quero que não mostre minha cara mostra só os mini blocos do jogo beleza então vou falar em cima e depois aí eu começo o vídeo mesmo e a coisa vai rolando normalmente então vamos lá deixa eu tirar aqui do rolê um dois três e tchau tchau